Olá, tudo bem? Meu nome é Gilberto, eu falo aqui da loja Likin e Bike e eu vim aqui passar pra você, cliente, amigo, dicas de segurança na hora que você for fazer sua compra aqui na loja Likin e Bike. Por quê? A gente tá recebendo alguns contatos de clientes dizendo que a gente tá vendendo no Mercado Livre, nas lojas americanas, Chen, Shopee, esses Marketplace, e a gente não tá, tá bom? Então a gente vai passar pra você, nosso cliente, informações pra você conferir na hora que você estiver conversando com a loja Likin e Bike, pra você conferir se tiver essas informações aqui, somos nós que estamos conversando com você. Agora, se tiver outras informações diferentes dessas daqui, corre porque é golpista tentando ganhar dinheiro fácil em cima de você, tá bom? Aperta pause no vídeo conforme eu for mostrando esses cartazes e siga as nossas dicas, porque seguindo elas, você vai comprar e vai receber o seu produto, tá bom? Primeiro detalhe é esse, nós não vendemos em Marketplace, tá bom? A nossa modalidade de venda é feita através do WhatsApp, nós temos dois números de WhatsApp, tá, ó, DDD 17 3832 3803, ou DDD 17 997 752667, apenas pelo WhatsApp. Ou por ligação nesses números que a gente atende também, mas aí depois a gente conversa por WhatsApp pra ficar registrado tudo em WhatsApp, tá bom? E a gente não emite boleto bancário, tá bom? Se alguém emitir boleto bancário em nome da loja Likin e Bike, mentira, porque a gente não emite boleto bancário, tá bom? A gente só recebe através de transferências bancárias, eu vou te passar os dados das nossas contas, e só apenas por transferência bancária, TED, PIX, aí o outro detalhe é esse, ó, os números dos nossos telefones e WhatsApp são apenas esses dois, DDD 17 3832 3803, ou DDD 17 997 752667. Eu vou ler aqui só pra lembrar aqui, pra passar todos os detalhes. Ó, tire todas as suas dúvidas por mensagem de áudio e texto pelos nossos WhatsApps, e quando você tiver 100% de certeza que você vai efetuar a sua compra, antes de fazer qualquer tipo de pagamento, solicite uma chamada de vídeo via WhatsApp com o nosso vendedor ou com a nossa vendedora, que aí você vai ver o rosto do nosso vendedor, vai pedir pra ele te mostrar o produto que você vai comprar antes de você efetuar qualquer pagamento e pede pro vendedor ou pra vendedora mostrar, dá um giro na loja, ó, a loja, a nossa loja é essa, na chamada de vídeo tem que aparecer essa loja e essa estrutura, se não aparecer, se aparecer outro tipo de ambiente, corra porque é com vista tentando se passar pela loja Lickinger Bike e aplicar golpe em você. E pede pra mostrar a fachada, tá vendo, ó, essa é a nossa fachada, nossa loja é apenas aqui, então siga as nossas dicas pra fazer a compra com segurança, tá bom? E lembrando que pra gente receber do cliente, a gente só faz o recebimento à distância via transferência bancária, depósito e a conta, nós temos apenas duas contas e as duas são no Banco Santander, aperta a pausa no vídeo, tira uma foto aqui pra você ver, ó, se você fizer pagamento pra essa conta aqui, que é Banco Santander, agência 0312, conta número 1300-1324-0, tem que aparecer o nome de quem vai receber o dinheiro, Gilberto dos Santos Martins Filho, ME, ou Lickin e Bike LTDA, tá? Se aparecer outro nome que vai receber o dinheiro, que não seja um desses dois nomes aqui, corra porque é golpista tentando tirar vantagem em cima de você, tá bom? E o nosso CNPJ, nós temos apenas dois CNPJ, um é esse daqui, número 10-273-882-1000-12, aperta a pausa, tira uma foto e depois nós recebemos também através da outra conta que nós temos, que também é no Banco Santander, tá bom? Banco Santander, agência 0312, conta número 1300-18-11, dígito 1, nessa conta tem que aparecer o nome do favorecido, Lickin Bike LTDA, ou Gilberto dos Santos Martins Filho, ME, e nessa conta o nosso CNPJ é 52-275-702-1000-81, então é apenas por essas duas contas que nós recebemos dinheiro dos nossos clientes, se te passarem uma informação diferente dessas duas contas, corra, porque é golpista que ele não tira vantagem em cima de você, tá bom? Lembra de apertar pause no vídeo, tirar print das informações, tá bom? E PIX, a gente recebe via PIX, só que nós só temos duas chaves PIX, que é os nossos dois CNPJs, um CNPJ nosso é o número 10-273-882-1000, contra dígito 12, nessa conta, vai ser no Santander também, tem que aparecer Lickin e Bike LTDA, ou Lickin e Bike, né? Ou o nome Gilberto dos Santos Martins Filho, ME, tá? E a outra conta, a chave PIX é o nosso outro CNPJ, que também tá aqui, ó, número 52-275-702-1, mil contra dígito 81, nessa conta tem que aparecer Lickin Bike, o nome de quem vai receber o dinheiro, o nome do favorecido, ou Gilberto dos Santos Martins Filho, ME, tá bom? E tem que ser no Banco Santander, nós só temos conta no Banco Físico Santander, tá? E pra finalizar com chave de ouro, tá aqui, ó, os dados e as transferências tem que aparecer somente no nome do favorecido, de quem vai receber o dinheiro, o nome tem que aparecer Gilberto dos Santos Martins Filho, ME, ou Lickin e Bike LTDA, ou Lickin Bike LTDA, e só no Banco Santander, tá bom? Siga as nossas dicas, seguindo elas, você vai comprar o seu produto e vai receber o seu produto, tá bom? Os nossos produtos são de primeira linha, triciclos elétricos, bicicletas elétricas, vão facilitar a sua vida, só que você precisa tomar cuidado antes de efetuar qualquer tipo de pagamento, tá bom? Lembra de quando você tiver 100% de certeza que vai efetuar a compra, de solicitar uma chamada de vídeo, pro colaborador mostrar o veículo que você vai comprar, mostrar a loja, tem que ser aquela loja que a gente mostrou, né, no início, né, a estrutura da nossa loja, a fachada, porque se a pessoa mostrar informação diferente da que a gente tá orientando aqui, corra, bloqueia esse número, denuncie, porque a golpista queira não ganhar dinheiro fácil. E nós não emitimos boleto, se alguém emite boleto no nome da loja Lickin e Bike, ou no nome de Lickin Bike, corra, a gente não emite boleto, a gente só recebe via transferência bancária, depósito bancário, TED ou Pix, tá bom? Muito obrigado, curta, compartilhe esse vídeo e um abraço e fiquem todos com Deus.